Como é que foi pra você a procura do pessoal lá e poder auxiliar com que crianças e adolescentes já comecem a ter, né, essa preocupação com as finanças? Seja bem-vinda! É um prazer a gente poder participar, né, dessa campanha que é tão importante pra educação financeira dos nossos jovens, crianças, né? A gente diz jovens porque 12 anos eles já se consideram mais maduros e com certeza é um pontapé muito importante pra eles que tem que ter desde pequena organização financeira na vida. As escolas agora já estão colocando em prática e nós como comunidade também temos o dever de incentivar as crianças a poupar desde cedo. Com certeza! E o Antônio tá aqui com a gente, né, Léo? Gostou de participar das promoções e veio com essa de novo! Vai ajudar a resolver a vida, quem sabe? Estamos aí contribuindo, resolvendo o problema que diz o Léo, né, das crianças desde o início, né? Já ajudando, né, num futuro, com certeza! É um prazer aí receber um amigo mais uma vez! Isso na parceria aí com vocês, né? Show de bola! E o Guilherme, com a Ficções Tonial também, nossa parcerona na campanha Criança Poupança! Guilherme, bem-vindo! Bem-vindo! Muito obrigado! Pra nós é sempre uma honra poder estar ajudando, né? É, sempre digo que, uma frase que eu escutei aqui, a honra é nossa de poder ajudar, né? Nós que temos que agradecer de poder ajudar sempre! E a linha, é claro, né, da Tonial Confecções, Cressol e do nosso amigo Antônio Lima, o Senhor Resolve, tivemos ainda a Elô Calçados, a Casa do Piloto, Gift Presentes, Container Baby Kids e nova aqui, deslocação de brinquedos e decorações, Poison Estética Automotiva e ainda Fogão, a linha Cozinha Artesanal! Em cada loja, cada local, os prestadores de serviços tinham essa caixinha, o pessoal ia depositando ali os cupons ali dentro, agora a gente vai retirar pra ficar igualitário o sorteio de cada caixa, a gente vai tirar um cupom e vai colocar numa outra parte, aí sim vai ser feito um novo sorteio pra que fique igual pra todos os locais, né? Todo mundo vai ter chance igual de presentear, né? Vai, vai, vai! Saiu um ali, vamos lá! Novamente, então vai ser agora sim divulgado, vamos ver, Silvana vai, primeira analisada ali, tá tudo certo! O nome, telefone e o apoiador, é? Contemporânea? É os nossos amigos da Livraria Contemporânea! É um menino? É um moço! Ah, Isa! Olha! Otávio Ribeiro! Olha! Otávio Ribeiro! Final do telefone 1829, Otávio Ribeiro colocou tudo certinho, colocou o telefone também, que às vezes na pressa, né? Às vezes até na pressa o pessoal coloca ali o nome, esquece de algum detalhe, vai pra urna, mas parabéns então ao Otávio Ribeiro, que faturou mil reais nessa poupança da Cressol, pra já começar e muito bem, né, Dani? Dani!